Então, vamos fazer a meditação agora. Vamos nos sentar cômoda e confortavelmente. Com a nossa coluna ereta e o corpo relaxado. Você pode ter menos luz, se você preferir, se você estiver em casa. Mas isso é secundário. Agora, vamos nos sentar com a nossa coluna ereta, corpo relaxado e os olhos fechados. E apenas imagine um cordão que está passando pelo centro do seu corpo. Imagine que tem um cordão que está indo lá para cima até o teto do quarto ou salão em que você está sentado. Vamos manter a nossa atenção neste cordão central. Um cordão de prata do chão até o teto, pelo qual o nosso corpo é como se fosse uma conta nele. A próxima. Você pode encontrar uma diferença entre o lado e o lado. Você pode encontrar alguma diferença entre o lado esquerdo e o lado direito do seu corpo. Enquanto você presta atenção nesse cordão central, o corpo começa a se equilibrar. O lado esquerdo e o lado direito começam a se equilibrar. Apenas imagine que você também está inspirando e expirando por este cordão. Enquanto você inspira, você está levando a sua atenção ao teto e enquanto você expira, a sua respiração está voltando para o chão. Enquanto você expira, leve a sua atenção ao topo da cabeça e além até o teto. Segure o ar. E enquanto você expira, deixe que a mente e a respiração venham para baixo como um chuveiro, de volta ao chão. Como se a respiração estivesse sendo bombeada ao teto e enquanto ela volta para baixo, a respiração está voltando ao chão. Como se a respiração está voltando ao chuveiro, de volta ao chuveiro. Vamos continuar com esse movimento mais algumas vezes. Inspire, segure e deixe ir. Como uma fonte que bombeia o ar para cima e ele volta como um chuveiro. A sua respiração está levando a sua atenção ao teto e enquanto ela volta para baixo, confortando o seu próprio corpo. Inspire, leve a sua atenção alinhada até o teto, pela sua coluna. Segure o ar e deixe ir e deixe que a atenção volte para a sua cabeça, ombros e até o chão. A nossa atmosfera tem muitos raios cósmicos. Nossa atmosfera é cheia de raios cósmicos que estão todos caindo sobre a nossa cabeça. Que cada célula do nosso cérebro esteja aberta para receber esta energia tremenda que está sendo jogada em nós. Pela natureza. Vamos inspirar e levar a nossa atenção ao teto. E deixe ir enquanto você expira, volte ao chão, relaxando todo o seu corpo. Vamos relaxar na periferia da nossa cabeça. Relaxe o lado direito do cérebro. Relaxe o lado direito. Relaxe o lado direito. A parte de trás do cérebro, relaxe a parte de trás e relaxe o lado esquerdo do seu cérebro. O topo do cérebro, veja que o nosso cérebro tenha um relaxamento profundo, pois nós estamos usando e usando e usando muito. Então vamos rejuvenescer cada célula do nosso cérebro, dando um descanso profundo e consciente. Para que cada célula relaxe, floresça e se rejuvenesça por si só. Nós devemos ter compaixão pelo nosso próprio cérebro, nossa própria mente e nosso próprio corpo. Vamos trazer a nossa atenção para baixo, para o centro da nossa cabeça. Relaxe as suas bochechas, as suas orelhas e o seu maxilar. Frequentemente, o estresse fica guardado na nossa mandíbula. Vamos manter a nossa atenção nas nossas bochechas e no nosso maxilar e relaxá-los. E vamos abaixar para a nossa garganta e pescoço. E relaxar todos os músculos, tecidos e glândulas que estão presentes nessa região. Vamos relaxar as nossas cordas vocais. Todas elas merecem um descanso profundo e apreciação. Cada célula do seu corpo está buscando apreciação sua. Dê a elas o que elas esperam. Agora, aprecie cada célula do seu corpo. E vamos para baixo para os nossos ombros e braços. relaxa a nossa região torácica deixe ir todos os seus esforços e simplesmente relaxe e repouse em si mesmo a meditação é a arte de relaxar a arte de não fazer nada quaisquer sensações que estejam lá no corpo não apenas deixe elas estarem sensações agradáveis ou desagradáveis se elas surgirem, apenas deixe estar deixe ir todos os seus esforços deixe ir todas as imaginações e deixe ir até mesmo as instruções apenas relaxe neste momento não há nada a fazer e nada a saber também apenas relaxe não há nada a fazer não há nada a fazer não há nada a fazer você é paz você é paz note as mudanças que estão ocorrendo no seu cérebro e no seu corpo não há nada a fazer não há nada a fazer Deixe ir todos os seus esforços. Om Shanti, 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 Shanti. Om Shanti, Shanti, Shanti. Lenta e gradualmente, tome consciência do corpo e do ambiente. Mantenha um grande sorriso no rosto e permita que o sorriso circule por todo o corpo. Lenta e gradualmente, tome consciência do corpo e do ambiente. Lenta e gradualmente, tome consciência do corpo e do ambiente. Lenta e gradualmente, tome consciência do corpo e do ambiente. Lenta e gradualmente, tome consciência do corpo e do ambiente.